Eu não sei também. Gente, valendo 18 mil reais tempo pra Maria José. Quer chutar? Não sei. Um comércio. Quero saber se alguém sabe aqui. Alguém sabe? Como? Oi? Mentira. Mercado? Ah, mercado. Será que é isso? O painel é mercado? Maria José, como que a gente não pensou nisso? Se eu soubesse, eu teria te ajudado. Eu não acredito, eu faria isso pro mercado, mas eu me liguei do mercado. E aí eu fiquei, que tanda. Sei lá, fiquei pensando, mas 9 mil reais é bom, né? É bom, é maravilhoso, vai? É um dinheirinho bom, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, Maria José. E você é toda desenrolada, então você vai longe. Esses 9 mil vão virar 50 na sua mão, se Deus quiser. Com certeza. Então o seu beijo é pra quem? Ah, eu trouxe uma listinha, pode? Ah, eu trouxe a listinha, vamos lá. É, pra não esquecer. A listinha. Rapidinho. É, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por estar aqui, por tudo que ele tem feito por mim. Quero agradecer. Deixa eu ver a listinha. Quase uma bíblia. Olha a listinha dela. Meu... Peraí, vamos lá. Agradeço a Deus por tudo que ele planeja na vida. E o meu beijo vai... Esposo. Meu esposo é Lito. Meus filhos. Tudo isso de filho? O Anderson, Patrícia, o Emerson e Vanessa. Tudo isso? Três e quatro filhos. Tudo seu? Tudo meu. Olha, você ainda pôs o nome de Patrícia. Gostei. Quem mais vai me dar beijo? É... Seus netos. Seus netos. Seus netos, Lucas, Josiane e Adriele. Três. É... Quatro, cinco. Não é? Pro meu, Gernos e Noras. Boa, né? José Roberto, Jônata, Dara e Sabrina. Pra minhas líderes, Paula Sanche, Ana Laura e a minha ex-líder Tamone. E todos os meus clientes da Jequiti e meus vizinhos. Olha ela! Trouxe a lixinha. Obrigada, viu, Maria José? Leva sua lixinha de volta. Não esqueceu ninguém, né? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Então vai embora, Maria José. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.